Olá, bem-vindos de volta ao canal Amar Perfumes e Parfums. Eu sei que faz muito tempo que eu não venho aqui gravar, mas hoje eu trouxe para vocês os meus usadinhos da semana, que eu sei que são um dos vídeos que vocês mais gostam. Se é a sua primeira vez no canal, bem-vindos! O meu nome é Maria Eleonora, eu sou uma brasileira morando nos Estados Unidos e neste canal nós falamos sobre perfumes, fragrâncias e tudo mais que cheira muito, muito bem. Então vamos começar no meu começo da semana. Começo da semana eu usei basicamente, como se chama? Body Splashes. Body Splashes da Bath & Body Works. Esses dois Body Splashes têm sido os meus preferidos. Esse daqui é o Brightest Bloom, que é um cheiro floral, mas com uma nota verde no meio, uma nota verde e suculenta, como se fosse um caule, uma flor com caule. Essa flor, ela não tem um aroma muito forte, então você sente bastante esse cheiro de caule. É um dos lançamentos desse ano de 2024 e eu fiquei apaixonada por esse Body Splash, mas você tem que gostar dessa nota de caule, dessa nota de meio de seiva. O outro também que eu tenho usado bastante, ó, ele tá bem gastinho aqui, ó, tá menos que a metade, é esse daqui, Gingham Fresh, que é basicamente, ó, essa pera com flores, né, com flores brancas. O floral dele não é a estrela, a estrela mesmo é uma pera bem suculenta, bem aquosa e é muito fresquinho, é muito azedinho, é muito fácil, por isso que eu usei tanto ele essa semana. Isso foi segunda e terça. Na quarta-feira, eu usei esse daqui de novo pela milionésima vez, eu tenho andado viciada nesse Rose Hardcore, pela mesma razão do Gingham Fresh, porque ele é azedinho, ele é um floral frutado, mas muito mais frutado, com uma nota de rosa, é... Bem, bem leve, bem tranquila, como se fosse uma rosa regada, que você acabou de regar ali no seu jardim, e não tá nem muito calor, então essa rosa também não tá, assim, é... Vindo com muita fragrância, né, e daí tem um azedinho nele e um fundo de musk transparente, limpo, fácil, fácil, fácil demais de usar, tá? Aí, na quinta-feira, eu fui num evento e usei esta combinação aqui, ó, esta combinação, o Expedição da Granado com o Liquid Diamonds da Victorian Roth, esses dois. Eu usei primordialmente esse daqui e esse daqui eu só dei duas borrifadinhas ali na área da cintura, tá? Porque esse perfume é muito forte, ele exala muito na minha pele, ele é muito forte, assim, ele é bom, tanto que óleo, tanto que eu já usei desse perfume. Eu sou apaixonada por essa Expedição da Granado, mas eu não queria necessariamente ficar cheirando ele, eu queria mais o cheiro desse daqui, porque eu estava indo em um evento, então eu queria um cheirinho sabonetado, eu queria um cheirinho limpo, eu queria um cheirinho sem compromisso, que é o que esse Liquid Diamonds traz, com um tequinho, tequinho, tequinho de algo verde, mas é um verde mais pro fresco, ele não é, não tem nada de fulger, não. Então, essa foi a misturinha, eu fui me sentindo super fresquinha, super limpinha, era um evento à noite, à noite assim, era seis e meia que começava, e saí do evento também me sentindo fresquinha, limpinha, foi ótimo, maravilhoso. Aí, na sexta-feira, deixa eu colocar eles aqui de volta, eu estava com vontade de usar este bonitinho, maravilhoso da minha vida, eu sou apaixonada pelo Cloé, esse é o Cloé Basiquinho, o Cloé Primeiro Filho, Filho Mais Velho, eu sou muito apaixonada pelo assabonetado deste perfume aqui, ele é super forte, mas eu gosto muito dele, e ele dura na pele o dia todo, o dia todo, não tem problema de performance com esse perfume, a única coisa que você tem que gostar é de uma nota de um assabonete bem ácido, assim, ele é bem, bem, bem assabonetado mesmo, então é por isso que ele não é pra qualquer um, mas esse perfume me traz não só uma sensação de limpeza, mas como também uma sensação de conforto, esse perfume me conforta. Isso foi na sexta, vamos então, aqui no fundo, eu tenho o meu sábado, no sábado eu fui num evento, não foi um Pride Parade, foi um Pride Brunch, um Drag Brunch, aqui no meu condomínio, e daí eu fui com essa misturinha aqui, que é o meu Yves Saint Laurent, na versão EDP, Eau de Parfum, e o... como que chama esse perfume? É... Girl of Now, na versão Forever, ó, tá aqui escrito, ó, versão Forever. E eu amo demais esses dois perfumes, e esse perfume foi um perfume que eu tive que esconder de mim no ano passado, de tão maravilhoso que ele é, ele tem uma nota que me parece muito um maracujá, e... e ele também tem uma base meio... ele tem uma... na base dele, ele tem nozes, né, porque ele tem amêndoas, se eu não me engano, e... ou nozes ou amêndoas? Não, é amêndoas, gente, ele tem amêndoas na base dele, mas essa amêndoas parece que é meio que um leite de amêndoas, um creme de amêndoas, então ele vem com algo um pouco mais substancial, e daí parece que você tem uma cauda de maracujá em cima. Esse perfume não é... gourmand, tá? Mas ele tem sim essas notas... é... comestíveis, né, mas elas não aparecem de forma gustativa. E daí eu coloquei esse daqui também, que é o meu Yves Saint Laurent EDP, eu amo esse perfume, acho que hoje em dia todo mundo já conhece ele, né, bastante lavanda, bem, bem, bem fougé, também um pouco, é... eu vou dizer, a distringente, ele não tem o cheiro de talco, de sabonete, nada disso, mas ele tem um cheiro limpo esse perfume, e era isso que eu queria também, era um brunch, então a gente foi pra lá, era um meio-dia, e eu queria estar fresquinha e frutada, e foi uma delícia, eu amei ter usado esse perfume, esse perfume tem uma duração muito boa na minha roupa e na minha pele, então foi sucesso. E daí, por último, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, vamos trazer eles pra cá. Eu estou usando um trio, uma misturinha em trio. Esta misturinha é... eu comecei ela com o Bridgerton, da Bat & Body Works também, a Bat & Body Works lançou uma linha de vela, tem um monte de produto, creme de mão, e também Body Splash do Bridgerton, que é a série da Netflix, e esse daqui foi um dos cheiros que eu mais gostei de todos os tempos. As notas que a gente tem aqui são pêssego, da Vidoff, que eu não sei exatamente qual flor que é essa, e jasmin. Você sente muito, muito, muito essa nota de pêssego. Pensa num pêssego super maduro, bem aromático e bem, bem, bem suculento. Ele não tem o cheiro de um suco de pêssego, ele tem o cheiro da fruta pêssego, só que daquela fruta que você dá uma mordida e vem todo o sabor dela junto com o suco. É maravilhoso isso daqui, gente, maravilhoso. Eu não me esperava tanto, porque muita gente não gostou dele, né, quando foi lançado, e eu fiquei muito tempo sem ir na loja, e quando eu fui na loja experimentar ele, eu falei, nossa, definitivamente quero, até porque eu também sou apaixonada por essa série. Aí, em cima dele, eu vim com o meu Miss Florale, sim, o meu Miss Florale, que eu amo e adoro. Também, é, performance maravilhosa, esse perfume tem na minha pele e nas minhas roupas. E daí eu coloquei o Miss Florale em cima. Eu acho muito engraçado, porque o Miss Florale, né, o que as pessoas falam, é que ele é inspirado no 212 Vip Rosé. Gente, eu me desfiz do meu 212 Vip Rosé, e eu fiquei com o meu Miss Florale, porque eu amo isso daqui mil vezes mais do que o meu, do que o 212 Vip Rosé, porque ele não tem aquela nota de champanhe tão efervescente aqui, ou não tem champanhe erol, mas, é, eu, nossa, eu adoro esse perfume, adoro esse perfume. Quando eu voltei do Brasil uns 6, 7 meses atrás, eu falei, Ah, talvez eu não teria comprado, sim, blá, 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 mentira, gente, eu teria comprado, sim, porque eu gosto muito desse perfume, achei ele muito delicado, muito fácil de usar e de agradar. E, por cima, dei um toquezinho, esse daqui foi o perfume principal, mas eu dei um toquezinho de pera, novamente, com o meu Tommy Girl. Tommy Girl é um frutado, azedinho, ultra fácil de usar, bem clean, bem limpo, e eu tava indo pra uma feira com uma amiga, então eu queria tá perfumada, mas eu também queria tá leve, limpa, e daí eu trouxe esses dois aqui que são bem suculentinhos, e esse daqui que é um florado bem gostoso. E, meus amores, foi isso, espero que vocês tenham gostado desse usado da semana, deixe aqui nos comentários o que vocês usaram essa semana, dê um like nesse vídeo, muito obrigada por estarem aqui, um beijo muito grande, nos falamos em breve, tchau, tchau!